Fala galera do Psicologia Nova, eu sou o professor Hugo Mesquita, edital da Prefeitura de Osasco na Praça. 4 vagas para psicólogo, 30 horas semanais de carga horária e remuneração de quase 4 mil reais. Vale muito a pena fazer esse concurso. Nós aqui do Psicologia Nova preparamos para você um curso para os conteúdos específicos. Ou seja, você vai estudar psicologia para o concurso da Prefeitura de Osasco com a gente. A banca é excelente, é a banca Vunesp que tem se consolidado como uma de grandes bancas em concurso para psicologia. Fique ligado e cola com a gente para estudar para esse concurso.